Quero ouvir Tua voz, pois Tua voz é doce Quero ouvir Teus olhos, pois Tua face é linda Deixa ouvir a Tua voz, deixa ouvir Tua voz Pois Tua voz é doce Deixa eu ver Teus olhos Pois Tua face é linda Eu amo Tua face Eu amo o Seu peito E o Teu abraço Eu amo Tua presença Eu amo Tua face Eu amo o Seu peito E o Teu abraço Eu amo Tua presença Deixa ouvir Tua voz Pois Tua voz é doce Doce da vida tudo o que desejas Deixa eu ver Teus olhos Pois Tua face é linda Deixa ouvir a Tua voz Deixa ouvir Tua voz Deixa ouvir Tua voz E a Tua voz é doce Deixa ouvir Tua voz Tem ouvir Tua voz Tua voz é linda Eu amo Tua paz Eu amo os Teus beijos E o Teu abraço Eu amo Tua presença Eu amo Tua paz Eu amo os Teus beijos E o Teu abraço Eu amo Tua presença Diga pra Ele, deixa eu ouvir Tua voz Deixa eu ouvir Tua voz Sim Pois Tua voz é doce Aleluia Deixa eu ouvir Tua voz É como chamas de fogo Pois Tua paz é linda Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir Tua voz Pois Tua voz é doce Sim, Senhor Deixa eu ouvir Tua voz Deixa eu ouvir Tua voz Ardentes como fogo Sim Pois Tua voz é linda Eu amo Tua paz Sim Eu amo os Teus beijos E o Teu abraço Eu amo os Teus beijos Eu amo o Teu abraço Eu amo o Teu abraço Eu amo Tua presença Sim Eu amo o Teu abraço Sim Sim Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor Eu amo o Teu abraço E Ele é meu Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E Ele é meu Aleluia